Nós vamos falar agora com o repórter Paulo Lassalva, que está no Palácio do Planalto para saber como foi o último dia da Conferência Governamental de Políticas para as Mulheres aqui em Brasília. Boa noite, Paulo. Essa conferência fez um balanço das políticas para as mulheres? Boa noite, Débora. Além de fazer um balanço, a conferência serviu para o governo concluir quais são os principais temas que vão ser discutidos na terceira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que acontece o mês que vem aqui em Brasília. Quem vai dar mais detalhes sobre como esses temas vão ser discutidos na conferência é a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Irine Lopes. Boa noite, ministra. A conferência serviu, então, para o governo fechar quais são esses principais temas que vão ser discutidos na terceira conferência o mês que vem aqui em Brasília. Quais seriam esses temas? Boa noite, boa noite a todos que estão nos assistindo. O principal tema que nós levaremos, sem prejuízo de que a gente faça na conferência um balanço geral do que foi o segundo plano nacional de política para mulheres, mas o principal tema onde nós queremos colocar foco e onde as mais de 230 delegadas que participaram e delegados também que participaram da etapa governamental será a autonomia econômica, financeira e pessoal das mulheres. Isso basicamente significa dizer um conjunto de políticas levada pelos ministérios, sob a condução da Presidência da República e da Secretaria de Política para Mulheres, que diz respeito a ampliar a presença das mulheres no mercado formal de trabalho, ampliar e criar mecanismos de capacitação para essas mulheres, políticas de fiscalização e incentivo a que mulheres e homens tenham o mesmo salário e as mesmas condições de trabalho para as mesmas funções, ampliar a presença das mulheres nos cargos de direção das empresas públicas e também das empresas privadas e também das empresas privadas, trabalhar a questão de nova modalidade de juros e financiamento para aquelas mulheres que querem individual ou coletivamente participarem através da livre iniciativa, fazendo o seu próprio negócio. Então, assim, por que nós estamos focando nisso? Claro que nós não vamos deixar de dar atenção à questão do enfrentamento à violência, à participação e ampliação das mulheres na política, afinal de contas, a primeira presidenta da República cria um ambiente propício para isso, mas as mulheres que estão empoderadas no mundo do trabalho, que tem salário, que tem capacitação, que tem qualificação, que exerce igualdade de condições, as mesmas funções que um homem, é uma mulher que tem muito mais condição de enfrentar seu agressor e de participar da vida política brasileira. Então, nós achamos que o legado importante na questão de política para as mulheres, que o governo da presidenta Dilma pode deixar e que será também um legado desta conferência é a autonomia econômica e financeira das mulheres. Agora, a senhora falou uma coisa importante. Nós vivemos um momento propício no país. A presidenta Dilma Rousseff e o governo do Brasil, nós temos no núcleo central do governo mulheres exercendo os ministérios, a senhora é uma mulher, está no ministério. O momento do Brasil é o momento de mudança cultural em que nós estamos mais propícios a construir uma igualdade plena entre homens e mulheres? Com certeza que a eleição da presidenta Dilma criou um ambiente favorável à ampliação da discussão dos interesses das mulheres, da pauta das mulheres na busca da superação das desigualdades, para que a gente possa construir efetivamente um Brasil de igualdade. Quando nós falamos em política para mulheres, nós estamos falando para a maioria da população, porque as mulheres compõem a maioria da população. Então, hoje nós temos dez ministras em ministérios importantes. Hoje, a população brasileira, em todos os lugares que a gente vai, nós temos a população discutindo, discute a lei Maria da Penha, discute igualdade no mundo do trabalho, discute a competência a partir do exemplo fantástico que a nossa presidenta dá ao país, do quanto uma mulher pode, em igualdade de condições, dirigir bem o país, assim como o ano que vem, nós esperamos que as mulheres possam dirigir os municípios, que as mulheres possam ampliar a sua presença nas câmaras municipais, nas eleições municipais que teremos no próximo ano. Então, assim, é um passo, é um avanço que estamos tendo no Brasil, não só com a ampliação de políticas, com a discussão no PPA e no orçamento de destinação de recursos para programas voltados às mulheres, mas também estamos dando um passo na mudança e na construção de novas culturas que tenham como valor a superação das desigualdades, a construção da autonomia e da igualdade. Muito obrigado pela entrevista, ministra.